Josiane e Omar são dois entre os nove fotógrafos moradores de favelas cariocas que assinam a exposição Favela Grafia 2.0 em cartaz aqui no Museu de Arte Moderna do Rio, na zona sul da cidade. A mostra traz os talentos potentes das favelas cariocas. São registros positivos do dia a dia, através de fotos e vídeos. A favela tem os seus artistas, os seus estudantes, ela tem advogados, engenheiros, arquitetos e muitos profissionais. Então, assim, a favela tem esse outro lado, não tem só a violência. A oportunidade é mostrar essas pessoas, essas histórias, que também merecem muito respeito e, enfim, muitos aplausos, né? Porque é resistência misturado com arte e cultura, vivência, potência, tudo isso. O projeto foi lançado em 2016 e agora está na segunda edição. Os fotógrafos tiveram três meses para pesquisar diferentes artistas nessas localidades. O meu é o Miguel Vida, ele é um artista plástico, né? Um grafiteiro, mas na formação mesmo, ele é arquiteto. Então, assim, o cara vive, né? Com a arte. E o Davi Pereira, que ele é um músico, né? Produtor musical. Então, assim, eu peguei a pintura e a música, porque rola essa química entre os dois, né? Decidi falar de poesia e também de passinho, né? Passinho porque é uma cultura que vem, né, da favela e aquilo dali está muito próximo de mim. Eu escolhi pelo Vinícius Rodrigues, que é um menino que está viajando o mundo inteiro. Poesia, que é a MC Martina, que é uma menina também, que é representatividade pura do Complexo Alemão, que é uma voz ativa que está cada vez mais ganhando espaços através da poesia. Mas o objetivo principal é apresentar para o público um novo olhar sobre as favelas da cidade. A gente quer mostrar que a favela tem potência e a favela produz um material de qualidade. A favela tem gente que tem muito talento. O que falta é um holofote, uma oportunidade de estar na mídia com esse lado positivo. Venham conhecer a exposição do Favela Grafia 2.0. Está uma amostra excelente, um material de qualidade. Vem, assim, até dia 8 de dezembro nós estamos aqui no MAM. E assim, a parte mais legal é que a entrada é grátis. Ainda tem muita exposição pela frente, então é isso. Venham, tá? Venham prestigiar e venham ver essas potências que estão aqui presentes. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.